Salve, salve galera! Beleza? Tamo aqui de volta pra dar segmento aí na montagem do opalão aí, o nosso opalão mafioso, certo? Pra quem não sabe o que que tá acontecendo, caiu de paraquedas aqui agora, já vou adiantando aí, esse canal foi criado pra mostrar a reforma do meu opalão, o mafioso, certo? Virou um canal de carros antigos aí, mas ultimamente eu tô concentrado mais aí na montagem do opalão, certo? Se você não sabe o que que foi feito antes, volta uns vídeos atrás aí e confere aí que todo o passo a passo da montagem tá aí, muitas dicas, tanto de mecânica elétrica, estofamento, então se você vai montar seu antigo, dá uma olhadinha na nossa playlist aí que tem muito conteúdo top aí, beleza? E agora pessoal, vamos partir pra carburação e distribuidor, mas antes disso, recadinho, não se esqueça, se inscreva no canal aí, ativa o sininho, dá o like, compartilha o vídeo e comenta aí no final o que que vocês estão achando de todo o nosso conteúdo, o que que vocês vão achar desse vídeo aqui e mais uma coisa, não se esqueça aí, tem TikTok e Instagram, Saga do Mafioso, com muito conteúdo top, depois da vinheta, voltamos aí com muito serviço, beleza? E pra começar hoje, galera, vamos fazer o seguinte, vamos começar aí mexendo, vou dar uma limpada nessa distribuição, tá? Distribuidor aqui, vou dar uma limpada nele, deixar ele em condições de eu levar lá no pilô pra gente desmanchar e fazer uma revisão. Depois, eu vou tirar esse carburador daqui e daí eu vou mostrar pra vocês que eu tenho um segundo corpo do mesmo modelo de carburador, que ele já tá aguardando aqui pra mim colocar no lugar desse. Aí eu vou mostrar pra vocês o porquê, tá bom? Mas, primeiro passo agora, a gente vai cuidar primeiro desse distribuidor aqui, beleza? Então tá aí, galera, ó, distribuidor limpo, aí o pessoal vai dizer assim, tá, mas cadê o avanço desse distribuidor? Tá aqui, pessoal, ó, deixa eu ver, tá aqui, ó, porém, o diafragma tá pifado, então já tem um avanço novo comprado ali, certo? Pra gente colocar no distribuidor, porém, vamos revisar ele primeiro lá no pilô pra depois montar e colocar o avanço novo no lugar. Beleza, pessoal? Então, galera, o distribuidor tá limpo, tá? Vou limpar os cabos também, tirar essa poeira aí de tempos que tá guardado aqui. Deus quiser, logo, logo, o Opalão começa a criar vida aí, criar forma e vamos botar ele pra rodar, positivo? Tá difícil aí, pessoal, de conciliar estudo, montagem do Opala, compromissos com a casa, compromisso com a família, mas devagar a gente chega lá, positivo? Então aqui, ó, tá tudo pronto, vou colocar na sacolinha agora, os cabos de vela não precisa eu levar agora, né? Deixa só o distribuidor. Então tá, distribuidor pronto, depois eu só tenho que pegar o avanço lá, pra levar pra revisão. Agora, bora pro carburador. Guardar o limpo a contato e pegar o descarbonizante. Então, pessoal, tô apanhando um pouco aqui, pra tirar esses tocos de parafuso aqui, que simplesmente... Fundiu no alumínio, certo? Esse parafuso aqui é o que prende a tampa aqui, tá? Vai o filtro aqui, ó, e vai a tampa em cima. Esse aqui é o filtro esportivo, filtro marmita. Só que, ficou tanto tempo parado ali, que encravou os parafusos no alumínio e tá difícil de largar. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu consegui dar uma afluxadinha de leve. Agora, eu vou tirar do carburador. Ele tava no carburador pra mim poder ter mais firmeza, pra tentar afluxar os parafusos. Agora, eu vou tirar do carburador. Vou prender na morsa ali, pra tentar tirar na morsa esses tocos de parafuso aqui, beleza? Isso aqui, parece mentira, mas faz dois dias que eu tô na volta aqui, enrolado com isso aqui. Pra vocês aí, tudo é rápido, né? Mas tem coisas que enrola a gente aqui, toma tempo e a correria é grande. Quero ver se eu faço o mais rápido possível isso aqui, pra já levar lá no pilô. Pra dar um jeito de deixar tudo em ordem, carburador e distribuidor. Pra depois partir pra montagem do motor aí, certo? Beleza, pessoal? Acompanha aí. Então, pessoal, seguinte, fiz uma brajeirada aí. Como vocês viram ali, não quis sair, certo? Os parafusos, os tocos de parafuso. Aí eu liguei o aparelho de solda aqui, soldei uns tocos de metal ali, de parafuso mesmo. E consegui tirar os pedaços de parafuso da rosca aqui, do alumínio, certo? Só que, porém, enquanto eu fui fazer o processo de soldagem ali, esqueci de ligar a câmera. Mas, importante que consegui tirar aqui, pena que não deu pra mostrar pra vocês, certo? Mas consegui tirar os pedaços de parafuso daqui, pessoal. Então, filtro fora do carburador agora. Como eu disse pra vocês, parece que foi um processo aí de minutos. Mas pra mim levou dois dias e pouco aqui. Não por causa do serviço ter demorado, mas por outras coisas que foi atrapalhando aqui, certo? Então, agora, filtro fora. Bora desmontar o carburador aí e fazer uma limpeza básica, pra depois levar lá pro pilô e fazer o acerto geral aí. Então, acabei de abrir, pessoal, todo o carburador. Quer dizer, todo ainda não, né? Ainda tem mais alguma coisinha aqui. Achei, sinceramente, achei que estaria mais oxidado o carburador. Mas até que não tá, pessoal. Tá bem limpo, certo? Pelo tempo que tá parado aí, tá bem limpo. Claro, tem os eixos aqui que já estão querendo dar uma travada, né? De estar parado aqui. Mas não vai ser muita coisa, assim, em termos de limpeza e botar pra funcionar. Vou fazer aqui o básico. Depois vou levar lá pro pilô pra gente terminar de fazer o acerto final lá, certo? Tem que trocar esguicho e tudo mais. Que agora trocou de comando, né? Então precisa fazer troca de esguichos. E algumas outras coisinhas, né? Vou terminar de fazer a limpeza aqui. Não tem muita necessidade de eu mostrar o passo a passo da limpeza aqui pra vocês. E depois vamos lá no pilô lá pra fazer um jeito aqui. Deixar esse carburador afinado pra depois colocar no motor montado já. Então tá aí, ó, pessoal. Agora já noite por aqui, certo? Já escureceu lá. Consegui terminar aí de remontar o carburador, certo? Eu desmontei. Destranquei o eixo. Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês. Consigo mostrar aqui. Destranquei os eixos aí, certo? Tá os dois funcionando agora. Tá parado aí, eu estava trancado. Revisei todo o sistema interno aí. Uma coisa, eu vou ter que trocar todos os reparos de diafragma e tudo mais. Aí eu vou ter que trocar tudo. Só vou ter que colocar tudo novo. Mas eu vou levar lá pro pilô. E lá a gente abre de novo. E daí eu mostro em detalhes aí pra vocês, tá? Aí alguns vão dizer assim... Ah, mas por que ele tem sistema de afogador ainda funcionando no carburador? Pessoal, o meu opalão é álcool, né? Então precisa ir. Principalmente na nossa região aí onde a gente mora aqui. No sul é muito frio. No inverno tem que ter o afogador. Positivo? Então tá. Daqui a pouco segue o vídeo pra vocês. Pra mim, só amanhã. Galera, é o seguinte. Vim aqui no pilô. Revisamos o distribuidor. Tá bom, né? Tá bem bom. Tá de bola? Cargurador, pessoal. Apesar de eu ter ontem feito uma revisão dele aí e tudo mais. Mandamos vir tudo. O kit de reparo completo. Sim, é. Tá bem quando não sai vindo. É. Esquicho tá trocado. E daí é melhor vir tudo novo, então. É, o silhão máximo. Tu viu? O diafragma do derivador. O corpo do carburador. Tá muito bom. O corpo do carburador tá. O corpo do carburador tá muito bom. E daí a partir de segunda, pessoal. Que agora hoje é sábado. Pra vocês aí no vídeo. Vocês não têm noção do dia de semana. Mas hoje é sábado. Olha, hoje é sábado. Hoje é sábado. Falou, então, pessoal. Salve, salve, galera. Tamo por aqui hoje. Domingão. Ah, vocês acabaram de ver aí que sexta-feira à noite eu fui lá no pilô. A gente deu uma revisada no carburador. E viu que os reparos lá estão tudo meia boca. Tudo meio... Como é que eu vou dizer pra vocês assim? Os esguichos não estão certos. Junta já tá bem ressequida e tudo mais. E então, pessoal. O que que eu fiz? Forri pro ML, hein? Certo. E comprei os reparos novos. Inclusive, eu achei o kit completo. Que era pra chegar a quarta-feira que vem. E hoje, domingão, tá aqui já os reparos, pessoal. É só a questão de amanhã. Eu vou pro curso de manhã. E à tarde eu venho. Vou levar as peças lá pro pilô. E já vamos montar o carburador. Tá tudo aqui novinho, ó, pessoal. Mostrar pra vocês aí de perto, ó. Esguichos de lenta. Esguichos de alta. Juntas. Boia. Tudo, tudo, tudo zerado aí, pessoal. Tudo novinho aí, certo? Aí vão fazer uma propaganda pra galera que eles merecem. Foram rápidos na entrega aí. Foram rápidos no envio, digamos assim. Então aí a Planeta Auto Peças. Pra quem quiser aí correr atrás das peças de carburador aí. Que tem muita gente que diz assim. Aí não existe mais. Existe sim, pessoal. Tá na mão aí. Amanhã já vou lá pra oficina do nosso amigo pilô. Já vou levar as peças do motor aí. Pra gente iniciar a montagem. Mas antes de mais nada, vamos montar o carburador. Que as peças já estão na mão. Já fica o carburador montadinho. Beleza? E agora a tarde, pessoal. A Lida tá aqui. Vamos limpar as peças do motor. Vou selecionar. Deixar tudo meio, digamos que, organizado em cima dessa mesa aqui, certo? Pra amanhã eu simplesmente chegar, carregar no carro e ir lá pro pilô. Pra gente começar a agilizar aí a montagem do motor. Quero deixar o motor montado, tá? Deixar o motor montadinho. E pintado, pronto. Pra mim, simplesmente depois, vim terminar a montagem do Opala. Tá? Que não vai ser fácil. Tem muita coisa ainda. De levar o Opala pra lá. E daí o motor, estando pronto lá, só chega e põe no lugar. E bora botar funcionário. Agora de tarde, vamos fazer o... Digamos que o arrematamento das peças que ainda tem aqui do motor. Deixar tudo pronto pra amanhã eu levar. Beleza? Que vocês acompanhem aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Galera, antes de eu fazer barulho aqui, eu vou explicar para vocês o que eu estou fazendo aqui. Ó, isso aqui é a pintura antiga do motor, está nos parafusos. Então eu tenho que passar no escovão aqui e tirar toda essa tinta aí, beleza? Segue o serviço aí. Não está fácil, mas daqui a pouco, devagarinho, a gente vai roendo que nem rato no queijo. Daqui a pouco está pronto. Beleza? É trabalhoso, mas a gente chega lá. E então, pessoal, terminou a carga da bateria da câmera aí, certo? O que acontece? Botei a câmera carregar e continuei a trabalhar aqui. Já são oito horas da noite. Eu passei a tarde inteira em pé aqui, limpando peça. Tirando o óleo, limpando, organizando, classificando as peças. Vai ficar para trás aqui, pessoal, que por enquanto não precisa ir. Alternador, motor de partida, capa seca do volante, que isso aí é coisa que só depois que eu levar o câmbio e colocar o câmbio conectado. O que mais que não vai ir agora por enquanto? Bom, basicamente eu vou levar amanhã, pessoal, as peças para montar o motor. Então aqui está as peças mais miúdas. Deixa eu pegar a câmera aí, eu vou mostrar mais de perto para vocês. Então, galera, vamos olhar de perto aí, que é para vocês terem uma ideia. Então está aí, ó. Não sei se eu vou levar a bobina, acho que até nem vou levar. Essa bobina aqui é do Escort Zetec, tá? 16 válvulas. É uma bobina com uma faísca muito boa, por isso que eu uso ela. É a bobina eletrônica. Suporte de válvula termostática, bomba de gasolina, ou bomba do álcool, né? Bomba de combustível, no caso. Aqui é o pescador da bomba do óleo, distribuidor. Aqui os parafusos todos, ó, pessoal. Limpei todos os parafusos, tirei as tintas que tinha ali, tinha tinta vermelha e coisa. Ainda é surpresa aí, ó, a cor que eu vou pintar o motor, certo? Então aqui está tampa de válvula, tampas de tucho, polia, cárter, admissão. Está tudo aí nos conformes, limpinho aí, certo, pessoal? Vou levar para lá, para a oficina do pilô amanhã. Vou organizar lá. Bloco, virabriquim, comando, pistões, está tudo lá dentro. Peças que vão ser colocadas novas, tipo bomba d'água nova, bomba de óleo nova, diversas peças, está tudo guardado lá, pessoal. Então tudo que vai ser colocado no motor agora, eu vou levar junto amanhã. Vou organizar lá. A gente vai montar o motor, montar todo o motor, bem montadinho. Eu vou, depois do motor montado, ele ainda sem a pintura, eu vou passar um fosfatizante. O que esse fosfatizante faz? Onde está querendo pintar ferrujinha e coisa aí, pessoal, ele cura aquilo ali e transforma em fundo. Daí depois do fosfatizante, a gente passa um thinner, bem passado um thinner. E daí, procede com a pintura do motor aí, certo? Depois do motor pronto, montado, pintado, tudo certinho. Na hora da pintura, eu quero ver se eu levo a caixa de câmbio para lá. A gente conecta para pintar tudo junto. Depois de tudo colocado no lugar, montadinho, eu vou deixar lá. E vou vir para casa, seguir a obra do mafioso ali, a montagem dele. Porque daí, no momento que o mafioso estiver montado, pega um guincho, leva ele lá e a gente põe o motor no lugar e bate e arranca. Não é uma coisa assim, falando é simples, né, pessoal? Como eu já citei várias vezes aí, tu reformar um carro todo do zero, não é fácil. E eu não estou fazendo uma restauração. O motor, sim, eu estou fazendo a capricho. E o carro, a gente fez uma reforma bem feita. Fosse uma restauração, ainda teria alguns procedimentos a mais, digamos assim. Mas, de momento, o que foi feito foi muito bem feito, pelo seu Zé e o Matheus lá. E agora a gente vai partir para a mecânica aí, montado a vez. Para mim, depois, vim pegar a interna do opalão aí e vim. Dá-lhe boca para o gatiado, como se diz aqui no sul. Tá bom, pessoal? Segue o vídeo aí. O dia de hoje está terminando. Amanhã, lá no pilô, seguimos com o vídeo aí. Beleza? E aí, Tchê? Beleza, pessoal? Seguindo, como eu falei agora há pouco no vídeo aí para vocês. Hoje aqui, outro dia, segunda-feira. Cheguei agora há pouco do curso. Dei o tempo aí de forrar o estômago aí. Também sou filho de Deus, né? Saco vazio não para em pé. Pessoal, é o seguinte. Já vou começar a pegar as peças aqui. As peças lá da minha oficina, lá no fundo. Carregar tudo e levar lá para o pilô. Beleza? Vamos tocar aí, que se Deus quiser, logo, logo já estamos na montagem do motor aí. Bora lá. Então, pessoal, tudo carregadinho aí, ó. Bloco com virabrequim, cabeçote, cárter, tampas laterais, tampa frontal, pistões. Aqui na frente temos o restante das peças periféricas aí, peças internas também. Aqui as peças novas, ó, pessoal, que eu falei que comprei, ó. Bomba d'água, bomba de óleo e tudo mais. Também tem aí, ó, pessoal, jogo de junta completo, tá? Tudo para montar o motor, beleza? Eu vou levar lá agora, lá no pilô, essas peças aí. Eu levei, quase tive um infarto aqui. Não achava o volante de embreagem. Fiquei quase louco procurando e cadê o volante, cadê o volante? Até que deu um brilho na mente e eu me lembrei. Pode estar lá no pilô. Aí falei com o pilô, realmente está lá. Foi levado para lá para fazer balanceamento e eu não me lembrar, não tinha certeza que estava lá. Então agora peças todas reunidas, vamos para lá e vamos tocar ficha aí, beleza? Tchau. 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 Tchau galera. Tchau. 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 Tchau tchau. 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 Tchau Tchau. aqui virabriquim e volante pra fazer o balanceamento, mas vamos entregar só amanhã, no caso, amanhã é a tardinha, então provavelmente eu vou voltar lá pra oficina do pilô agora, seguir na montagem de carburador e algumas coisas aí, lavar algumas peças e tudo mais, pra quando tiver liberado o volante e o virabriquim aqui a gente volta e segue a montagem lá, beleza? Então galera, o seguinte eu tô apanhando um pouco aí, então galera o seguinte, como eu disse pra quem já tá acompanhando aí? Misturei tudo